Música Senhora telespectadora, senhor telespectador, Diálogo com Hamilton Werneck traz hoje as telas da Luau TV. Doutor Luiz Fernando. Doutor Luiz Fernando já foi vereador e volta à Câmara de Vereadores, não a Friburgo. Dizíamos antes deste programa que houve um tempo em que os médicos tinham um protagonismo político. Lembro-me de Termeval, Vanor, Valdir Costa Feliciano, Amâncio Azevedo. Enfim, Friburgo tem uma marca da presença do médico. Hoje os médicos sumiram do executivo e nós temos um médico na Câmara de Vereadores que hoje está no programa, doutor Luiz Fernando. Muito bem-vindo às telas da TV abertas, às câmeras abertas para recebê-lo com toda alegria. Eu não sei se chama o senhor de Hamilton ou de professor Hamilton. Ah, como você quiser, como você quiser. Hamilton, Hamilton. Então, é um prazer estar aqui. Nós temos idades parecidas. Eu não quero te ofender, não, mas temos. Fiquei muito satisfeito com o seu convite. Agora, com o título de cidadão friburguense, que nós demos a honraria para o senhor, os vereadores, mais do que justo, por essa história brilhante que nós temos na educação de Nova Friburgo, inclusive na Secretaria de Educação, na época do Paulo. Então, eu estou muito feliz e muito confortável de estar aqui. Perfeito. Muito feliz. Perfeito. Para mim é um prazer estar aqui. Afinal de contas, de onde surgiu este doutor Luiz Fernando Azevedo Silva? É, eu vim, eu estou de Niterói. A minha idade tem 48 anos de idade. São 48 anos de idade que eu tenho residência em Nova Friburgo, para quem não sabe. Meu avô tinha um irmão, em Bom Jardim, Toninho Falcão, que era a dona da fazenda da Águas Claras, que todo mundo conhece, aquela fazenda que eu não se abro na estrada. Faleceu, infelizmente. Tem uma família lá, estou até distante, perde pouco contato, a gente vai cada lado. E eu apaixonei por Friburgo. Então... E foi criado aqui? Criado aqui praticamente. Eu vinha nas festas, que saudade das festas, né? Festival da Via Expressa, cinema... Festival da Via Expressa... O vinho... O próprio, vamos dizer, Carnaval do Cantri... Nossa, era coisa muito romântica, né? Era uma coisa muito diferente, né? Era uma coisa muito família, realmente. Friburgo mudou muito. Mudou bastante. E eu sempre fui muito bem acolhido pelo povo friburguense. Então, eu vinha para cá, sempre no final de semana, nas festas, nos feriados. E em 2016, eu vim e fui trabalhar no Raul Sertã, onde eu mudei de residência para cá. Definitivo. Agora veja bem. Você fez a medicina onde? Em Teresópolis, na FESO. Na FESO, aqui perto. Isso. A FESO foi importante para mim. Até tenho residência lá, né? Mas a minha paixão era Friburgo, entendeu? Eu acho que... Amo aquele hospital, né, cara? Aquilo ali é uma cachaça para quem é da área de saúde e trabalha em SUS. Sabe o amor e a escola, que é aquele Raul Sertã, né? Você trabalha no Raul Sertã? Trabalho no Raul Sertã. E dentro da medicina, sem pensarmos na vereança, dentro da medicina, qual foi a sua escolha? Clínica Médica e SUS. Clínica Médica e SUS. É. Então você não trabalha em nenhum hospital particular? Eu fui diretor do DEI durante 10 anos, diretor da urgência. Quando o doutor Karim vendeu o hospital, eu saí junto com ele por questão de homilidade. Sei, sei. Comidado a ficar, não quis ficar. Trabalhei no São Lucas algumas vezes, inclusive o pessoal lá está sempre me mandando convite. Mas no momento que eu estou, por causa da política e pelo meu carinho pessoal do SUS, eu estou só nesses dois segmentos hoje. Qual é a sua opinião? O SUS funciona ou não funciona? Eu acho que as pessoas dificultam o SUS e o SUS tem que ter algumas adaptações, algumas modernizações, né? Eu acho que o paciente, ele sofre muito com esses programas que eles fazem, o SUS reggae, espera de exames, né? Que é fundamental para um diagnóstico exato. Porque hoje a garotada que se forma, eles estão muito por exames, né? Antigamente, como você falou, o Amâncio, o Deleval... Essas pessoas faziam quantos anos de clínica médica? Dois anos e meio? Ah, no mínimo, né? Mas como não tinha... Mas eles tinham uma outra coisa, não era só a residência ou a pós-graduação, não era isso. Eles tinham a prática. Hoje o garoto que se forma, que são ótimos, que são dedicados, que tem paixão. O cara ser médico está ali para salvar. Ninguém se forma hoje mais que não queira, porque está sabendo que hoje ser médico é problema. Porque a gente pega um SUS muito judiado, a gente pega problemas de falta de medicação, problemas com gestão, etc. Medicações, né? Então o cara chega, já sabe que quando ele se formar ele vai ter dificuldades. Então ele tem que fazer aquilo por amor, realmente, para pensar em salvar a vida. Antigamente, o médico, tipo, Nestor, etc, que não são daqui da cidade, que é a mesma coisa do Vanor, que é a mesma coisa do Demerval, né, do Amâncio, eles faziam medicina, dando plantões, corriam atrás, mesmo quando eram estudantes. Hoje o próprio acadêmico de medicina, ele não tem esse espaço. Ele não tem esse espaço de vir trabalhar no Raul Sertã com um amigo para poder pegar a mão. Eu me lembro que conversando com um outro grande médico que Friburgo teve, muitas crianças nasceram pelas mãos dele, inclusive os meus dois filhos, Walter Araújo. Walter, terminava o exame e a pessoa saia do consultório dizendo, o doutor me examinou. Isso aí. Sabe quando que eu voltei a ouvir essa expressão no Brasil? Com o programa dos mais médicos, eles diziam, sobretudo dos médicos cubanos, o seguinte, o doutor me examinou, porque Cuba ainda continua fazendo aquele tipo de exame em que você... Falta de estrutura e também por ter uma medicina que era resolutiva. Sim. Né, eu estudei um pouco sobre isso, sobre as culturas, né. Por que que a medicina de Cuba é a quinta melhor do mundo? Porque ela chega, tipo uma indústria mesmo, que ela chega e vamos resolver, não quer que o doente volte. Sim, exato. Então não fica, tem pacientes na nossa cidade, infelizmente, tem cinco anos esperando a cirurgia. Pois é. Em Cuba, não. Isso representa um custo. Muito grande. E os que ficam no hospital, às vezes, 30 dias, 20 dias... 60 dias. 60 dias. 90 dias. Você imagina... Aguardando. E o risco da vida desse paciente? O risco da vida, a alimentação, os cuidados que exigem. Isso aí, os problemas que geram, porque é muito complicado. Aí você fala na questão da modernização. A modernização, na parte gestora, está exatamente aí. Você... A ideia do Carim, day hospital. Quer dizer, quanto menos tempo ele ficar aqui... Ele ficar melhor. Melhor. E que sai a curada que não volte. Eu aprendi muito com o doutor Carim. Eu acho que, para mim, foi um cara que lutou contra tudo e contra todos na cidade. E saiu vitorioso. Porque ele chegou sozinho, ele desenvolveu praticamente sozinho. E fez um grande hospital que hoje, como o Serrano, funciona muito bem na nossa cidade. Então, eu admiro muito o trabalho que o doutor Carim implantou. Sozinho, praticamente. Então você continua, vamos dizer... Hoje você representa... Eu sou Raul Sertã e política. E política. Raul Sertã e política. Trabalhei muitos anos aqui, do lado aqui, né? Mandar um abraço na Rua Xingu. Na Rua Xingu. Quando todo mundo falava, vai lá, vai ser assaltado. Não sei se o que é isso, rapaz. Como? Fui muito bem tratado, muito bem recebido. Ali tem muitas pessoas boas. Como tem qualquer bairro nobre do Fiburgo. Pessoas boas, pessoas ruins. E trabalhei lá, foram quatro. Mais dois agora, seis anos lá. E lá o que que tinha, exatamente? Com postos de saúde. Com postos de saúde. E a população hoje, graças a Deus... O carinho que eu tenho por eles, eles têm por mim. Então você pode ser chamado, não sei se gosta, não sei se é conveniente. O doutor Luiz Fernando é o médico do povo? É, eles botam isso, todo mundo fala, né? Mas eu gosto mesmo. É meu, quem me conhece sabe disso. Muitas das vezes eu nunca misturei política com a saúde. Decidi ser política, sua primeira pergunta, foi porque eu fiz algumas amizades, não gostava muito da política. Nunca tive medo de nada, mas eu achava que a política era muito covarde. E hoje eu afirmo pra ti, professor, que a política é uma coisa muito covarde. Você está entendendo? Muito covarde. E acho também que quem está, estão, são homens de coragem também. É covarde com coragem. Porque hoje ser político no Brasil é muito complicado. Sobretudo que temos um clima de demonização do político. Se você chegar, sair comigo, eu tenho orgulho de ser vereador de Nova Friburgo, sempre falei isso na minha tribuna, certo? Mas veja bem, a apresentação, hoje o cara, antigamente o cara, o senhor com certeza, eu também peguei, chegava um deputado na sua cidade, meu Deus do céu, era o cara. É. Hoje o povo fala mal. Fala mal, é. Um vereador hoje... Foge do político. Isso, porque a imagem foi muito denegrida por N causas, né? Problemas de corrupção, realmente, problemas de falta de expressão e problema de política, a educação política no povo que acabou. Entendeu? As pessoas se dizem democratas, mas são contra os políticos, são contra a harmonia dos três poderes e a independência deles, ou seja, a pessoa é contra a base da democracia, mas se diz democrata. Foi sensacional. Eu falo isso sempre. Os três poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. Hoje existe um racha entre eles. Você vê o Judiciário entrando num outro poder, que é poder também, né? E o Executivo, às vezes, querendo dominar o Legislativo. Legislativo. E nada anda. Porque a gente, ninguém no final, pensa numa coisa mais importante, que é na sociedade, que é no Estado de Direito, que é o Estado, como eu vou falar, do nosso município ou do Brasil em todo. Do Brasil, exatamente. Senhor telespectador, senhora telespectadora, estamos ouvindo, conhecendo mais a fundo, quem é o vereador, doutor Luiz Fernando Azevedo Silva. Luiz Fernando, o médico do povo, não se afaste da telinha, que nós vamos conversar sobre saúde municipal no próximo bloco.